Fala galera, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo super especial aqui no canal, em pleno Natal. Galera, e olha só, não poderia ser uma data mais propícia do que a gente vir fazer um unboxing dessa edição maravilhosa lançada pelas obras-primas do cinema aqui no Brasil. Galera, eles trouxeram a minissérie completa numa edição definitiva do clássico do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, lançado em 1977. Pessoal, esse aqui é um dos maiores clássicos de filmes bíblicos já lançados na história do cinema. Isso aqui, as obras-primas trouxeram essa edição especial com três DVDs, temos cards, temos mais de uma hora e meia de extras, realmente uma edição definitiva que eu tava há muito tempo de olho. E cara, eu consegui aproveitar isso aqui na Black Friday, naquela promoção de Compre 3, Pague 2 na Livraria Saraiva. Galera, mas antes disso, eu vou deixar todos os links das obras-primas aqui na descrição desse vídeo pra vocês conferirem o catálogo deles, os links da coleção e clássico. Então galera, vale muito a pena vocês ficarem de olho nessas edições, porque olha só o que eles estão lançando aqui pra gente, no mercado de home video brasileiro. Cara, uma edição dessa é pra todo mundo ter na coleção. Assim, todo mundo não, né? Quem gosta de filmes épicos, filmes bíblicos como eu, eu gosto demais. Eu tenho vários filmes do Franco Zeffirelli na coleção também. E eu gosto demais daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que aliás, agora em 2020 vai ser lançado a continuação, chamado A Paixão de Cristo, A Ressurreição. Então esse aqui é mais um item sensacional pra minha coleção. Galera, então antes da gente começar, enche esse vídeo de like, por favor, e se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades. Aqui pessoal, vamos finalmente tirar essa edição do lacre. Galera, e olha só que capa completamente expressiva. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui os detalhes. Olha só aqui pessoal, essa aqui com certeza é uma das imagens mais famosas do cinema, a representação aqui de Jesus na pele do ator Robert Powell. Com certeza esse aqui ficou conhecido assim como o rosto definitivo de Jesus no cinema, porque eles fizeram já várias adaptações dos filmes da história de Jesus pro cinema, mas o rosto aqui do Robert Powell parece estar imortalizado, né galera, como Jesus. E aqui galera, olha só o caminhão de atores do alto escalão que participam desse filme. Temos o Laurence Olivier, tem o Ernest Burnine, tem o Christopher Plummer, tem o Michael York, tem muitos atores incríveis que fizeram grandes personagens aqui, outros fizeram pontas, tem o Anthony Quinn, tem a Claudia Cardinale, que faz uma adulta aqui, tem o glorioso Donald Plesias, aquele que faz o Dr. Loomis na série do Halloween lá. Então o caminhão, desfile de grandes atores aqui, fazendo grandes papéis ou pontas nessa minissérie aqui do Franco Zeffirelli. Galera, olha só que atrás nos extras temos a vida histórica de Jesus, quase uma hora e meia hora de uma entrevista com o Michael York, que é o ator que faz o papel do João Batista. Galera, aqui o país de produção do filme é Itália e Reino Unido, o sistema de som é 2.0 em inglês, no idioma original. Temos legendas em português e inglês, mas olha só galera, temos o áudio dublado em português, pra quem prefere ver isso aqui dublado, galera. É um filme colorido de duração de 380 minutos, pega essa duração. E agora galera, finalmente eu vou mostrar o interior dessa edição. Olha só que espetacular, vocês vão ver tanto que essa edição é linda por dentro. Eu já vi o interior dessa edição no vídeo da Josiane Vargas, ela mostrou há muito tempo no canal dela e desde então fiquei louco pra ter essa edição na coleção. E agora finalmente eu pude ter essa oportunidade. Olha só que luvinha fera, pessoal. Uma luva super resistente aqui, pra acomodar muito bem esse Digistack. Olha só essa arte, pessoal. Olha o rosto aqui, icônico, aqui do Robert Powell, como Jesus Cristo. Com certeza uma das imagens mais expressivas aí desses filmes. Olha só, galera, nessa parte do lado esquerdo eles reservaram aqui imagens ao longo da projeção do filme. Olha só. Temos aqui a vida de Jesus, ele indo aos templos, reunindo a galera lá, a multidão. Aqui sendo crucificado no fim, aqui com o Pôncio Pilatos, aqui com o Herodes e João Batista aqui. Então, pessoal, uma produção, uma super produção aí do Franco Zeffrelli, mais uma. Aqui, galera, tá o interior da edição. Como eu falei, tem uns cards, eu vou deixar aqui pra mostrar agora pra vocês. Do lado esquerdo temos mais algumas imagens aqui, pessoal. E aqui, galera, tá a impressão dos discos. Como eu falei, são três discos nesse Digistack completamente incrível. Galera, e olha só a sensibilidade que as obras-primas colocou aqui na impressão dos discos. Eu não sei se vocês vão perceber, mas eu vou mostrar o primeiro disco pra vocês. o segundo e o terceiro. Olha só, galera, eles colocaram as artes aqui de acordo com o desenvolvimento da história. Olha só, José e Maria com o pequeno Jesus aqui no colo, no disco 1. A arte do segundo disco, pessoal, é aqui já o Jesus Crescido. E a arte do terceiro disco é ele aqui na cruz já, pessoal. Olha só que sensacional. São pequenos detalhes aí que fazem das edições aqui das obras-primas um primor. Cara, essas edições merecem que você as tenha na coleção, porque são edições imperdíveis, cara. Olha só que material gráfico espetacular. Isso aqui é uma edição, pessoal, que vale cada centavo, que vale cada empenho aí de vocês pra ter na coleção. Porque isso aqui é de um primor, cara. Só quem tem esses produtos nas mãos aqui sabe do que eu tô falando. E aqui, galera, temos os três cards que vêm aqui nessa coleção. Aqui tá o glorioso diretor Franco Zeffirelli. Aqui tá o Robert Powell. Olha lá. Robert Powell, diretor Franco Zeffirelli, nos bastidores, Jesus de Nazaré, de 77. Olha só, novamente o diretor aqui, agora com a Anne Bancroft, aqui nos bastidores. E aqui ele também, mandando a... falando ação! Lá nos bastidores desse filme de 77. Esse filme aqui ele dirigiu antes do filme O Campeão, lá com o John Voight. Cara, eu não gostei do Campeão. Eu também tenho na coleção. Mas é isso aí. Cara, olha só a gramatura desse papel cartão. Galera do céu, pensa nos cards completamente maravilhosos pra se guardar aqui, se colecionar. As obras-primas sempre capricham muito aqui nos seus materiais gráficos, pessoal. Cara, isso aqui é de uma... nossa, não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Adquira essa edição e atestem com seus próprios olhos. Tenho certeza que vocês vão adorar. Galera, então essa aqui foi mais uma edição que eu adquiri na Black Friday de novembro de 2019. Jesus de Nazaré, minissérie completa, nessa edição definitiva. Clássico do Zefirelli lá de 77. Comentem se vocês já assistiram esse filme em algum momento da vida de vocês. Comentem se vocês têm essa edição, o que vocês acharam. E não se esqueçam de encher esse vídeo de like, pessoal. Por favor, se inscrevam no canal pra não perder as próximas novidades. E claro, galera, participam do sorteio do Superman. Batendo 100 likes, eu vou sortear o livro do Superman e imediatamente aquele steelbook lá do Homem-Formiga. Então, galera, não percam. Todas as informações estão aqui abaixo também. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vida longa, gloriosa, obras-primas do cinema. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.